E aí galera, você vai assistir mais uma aula do canal do vlog do professor Bruno e não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Bom, boa aula! E aí moçada, beleza? Professor Bruno na área, com mais uma videoaula do curso de Unity. E nessa aula nós vamos ver uma coleção muito importante, bastante interessante aí, muito funcional para a gente, que é a coleção list. Então nós vamos criar uma lista de elementos como se fosse um array parecido com um array, só que o list, essas coleções, elas são mais dinâmicas do que o array. O array a gente determina um tamanho e ele vai ser fixo daquele tamanho, o list não. O list pode aumentar ou diminuir o seu tamanho ao longo do programa, então eu posso adicionar elementos, adicionar e remover elementos com uma flexibilidade maior. Eu posso adicionar elementos no final, no início, no meio, remover um elemento específico do meio, do final, enfim, qualquer posição da minha lista. Limpar todos os elementos com um método bastante simples. Então eu tenho essa flexibilidade maior na lista do que no array. Então vamos lá, vamos criar o nosso script aqui. List, vai ser coleção, underline, list. Beleza? Vamos abrir. Jóia. A primeira coisa que nós iremos fazer aqui no nosso código vai ser criar a lista. Então é bastante simples, não é nada complicado não. Basta eu indicar que eu quero uma list, ok? O tipo dos elementos dessa lista. Então eu vou criar uma lista de string. Opa, string, opa, string não, né? String, ok. Tira esse i daqui. Jóia. E indicar o nome dessa lista. Eu vou chamar essa lista de mochila. Beleza? Então são os três passos principais aí. Indicar que eu quero uma lista, o tipo dos elementos, o nome da lista. Em seguida eu faço a instância aqui, o instanciamento aqui. Então, um new list do tipo string. Beleza? Então já criei a minha lista. Opa, eu tirei esse i aqui de novo. Aí, beleza. Já criei e instanciei a minha lista mochila. E já está pronta para uso. Está certo? Não podemos esquecer de instanciar aqui não. O new list ali não. Beleza? Porque senão a gente não consegue manipular de todas as formas. Lista criada, nós podemos manipular. Então olha como que é simples. Eu tenho um método que serve para a gente poder inserir os elementos dentro da nossa lista. Que é o método add. Então a gente usa assim, está vendo que eu não especifiquei tamanho, tá? A lista vai crescendo de acordo com os elementos que a gente vai inserindo. Então vou aqui, mochila.add. Vamos achar aqui, add. Ok? E basta eu indicar o item que vai ser inserido dentro da minha mochila. Então vou inserir aqui uma corda inicialmente. Só um detalhe aqui, antes da gente continuar. Está vendo que a lista, a lista aqui ficou vermelho. Como se ele não estivesse reconhecendo. A mesma coisa aqui com o método add. Ele não reconheceu. Ele nem mostrou os métodos que eu tenho disponíveis para mochila. Pelo seguinte. O list, ele está em outra coleção. Eu preciso adicionar, ele está em outro namespace. Eu preciso adicionar... Coleção não, namespace. Eu preciso adicionar esse namespace ali. Porque aqui eu estou usando o System Collections e o Unit Engine. Mas ele não está em nenhum desses dois namespaces. Eu preciso adicionar a biblioteca aqui própria do list. Onde o comando list está para o Unit poder reconhecer. E a gente faz isso de forma automática. Eu não preciso ficar procurando nos namespaces. Não. Ele faz isso automático para mim. Basta eu clicar aqui com o botão direito. Resolve. E pedir para adicionar aqui. Use System Collections Generic. Está vendo? A gente não está usando ele aqui. Então, quando eu clicar. Ele adiciona aqui para mim o namespace. Certo? A biblioteca onde esse comando está. E agora ficou azulzinho. Beleza? Então, eu preciso adicionar ele ali antes da gente continuar. Vamos adicionar mais alguns itens aqui na mochila. Então, mochila. Agora, quando eu der o ponto, ele mostra os métodos. Está vendo? Olha lá o Edge. Então, Edge. Eu quero adicionar... Tem uma corda ali. Eu vou adicionar uma pedra na minha mochila. Mochila.Edge. Vou adicionar uma... Deixa eu ver aqui. Um espelho. Sei lá. Esse item pode ser importante, né? O jogador está passando pelo caminho aí. Pegando alguns itens. E esses itens são adicionados à sua mochila. Então, só mais um item aqui. Deixa eu ver. O que mais ele achou ao longo do caminho aqui? Ele achou um graveto especial. Sei lá. Beleza. Esses itens aqui dentro da minha mochila. Então, automaticamente, o tamanho da mochila aqui, da lista mochila, é 4. Mas esse tamanho, ele pode mudar ao longo do código, ao longo do jogo. Eu posso aumentar ou diminuir os elementos da minha lista. Ok. Vamos criar uma variável aqui. Deixa eu ver. Int. Vou chamar de TAM. Onde eu vou armazenar inicialmente aqui o tamanho da minha lista. Então, vou falar que TAM recebe de mochila o COUNT. Aqui, ó. Para as coleções, gente, eu não tenho lente. Igual nós fizemos lá no vetor. Para pegar o tamanho de uma lista, nós vamos usar o método COUNT. Está certo? Ele vai contar ali quantos elementos eu tenho e guardar esse valor dentro da variável TAM. No nosso caso, eu posso usar o FORIT ou eu posso usar o FOR tradicional para poder escrever, para poder verificar todos esses elementos dentro da lista. Embora eu tenha um método que verifica se algum elemento está dentro da minha lista. É bastante simples. É muito fácil trabalhar com listas. Vamos até escrever os elementos da nossa lista aqui, usando um FORIT. Então, vamos lá. Não vamos perder a prática, não. Então, aqui ó. FORIT. O que eu tenho? A minha lista é de strings, né? Então, eu preciso criar uma string que eu vou chamar de item. in na minha lista mochila. Beleza. Então, veja bem. Lembrando aqui o FORIT, nós falamos sobre ele na aula passada. Eu preciso informar uma variável para receber o elemento, o elemento atual e uma lista. Então, ele vai pegar o elemento da lista e colocar aqui dentro dessa variável, no caso, o item. E vamos escrever aqui, né? Debug log a variável item. Ok. Então, dessa maneira, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista. Vamos ver se isso está funcionando antes da gente continuar. Vamos salvar. Vim aqui para a Unity. Adicionar o nosso script aqui na câmera. Beleza. Adicionar aqui no console. Vamos dar um play. Vamos ver. Ele tem que escrever os elementos. Está lá. Está lá. Corda, pedra, espelho e graveto, que são os elementos que eu tenho dentro da minha mochila. Mas vamos lá. Vamos usar alguns outros comandos aqui. Vamos deixar esse count aqui. Para nós escrevermos antes dele listar os elementos. Nós vamos escrever o valor de TAM. Então, debug log. Vou colocar aqui. Quantidade de itens. Não está sem acento. Está sem acento aqui. Não vou configurar o acento, não. Na mochila mais a variável TAM. Beleza. Deixa esses dois juntos aqui. E vamos ir adicionando outros comandos aqui para a gente entender mais sobre a lista. Muito bem. Eu quero remover um elemento da lista. Então, posso usar o método remove. Muito simples. Muito simples mesmo. Então, basta fazer assim. Mochila. Ponto. Vou chamar que é o método remove. Está certo? O remove precisa de um elemento. Ele precisa receber o que ele vai remover. Então, remove. Remove. E o que eu quero remover? Eu quero remover o graveto. Beleza. Então, vamos salvar. Rodar aqui o nosso código. Deixa ele atualizar. Beleza. Vamos dar o play. E nós vamos ver que o graveto, olha só, não está mais na nossa lista. Aqui, ó. Quantidade de itens na mochila. Três. Então, eu tenho corda, pedra e espelho. O graveto não está mais na nossa mochila. Porque ele foi removido. A qualquer momento, eu posso adicionar novamente. Então, vou adicionar um outro elemento aqui. Eu não tenho mais o graveto. Eu vou adicionar uma... O que mais que eu achei de importante aí perdido? Eu vou adicionar uma lata. Sei lá. Achei no meio do mato aí uma lata. Então, eu quero adicionar essa lata aqui na minha mochila. Então, a lata está adicionada. Se eu executar o código novamente, ela vai falar que o tamanho da lista é 4. E ele vai listar a lata aí como o último elemento. Bom, eu posso usar alguns outros métodos interessantes. Vamos chamar aqui o método insert. Ele insere um elemento em algum lugar específico da nossa lista. O add, ele sempre vai adicionar no final da lista. Certo? O lata aqui, ele foi adicionado no final da lista. O insert, não. Eu informo onde eu quero adicionar. Então, veja bem. Ele precisa aqui de um index do tipo inteiro. E o item? String aqui. Tá certo? Que é a posição onde eu quero adicionar e o item que eu quero adicionar. Então, vamos lá. Insert, vou indicar a posição. Eu quero adicionar aqui na posição 2. Certo? E o que eu quero adicionar na posição 2? Deixa eu ver o que nós vamos colocar na nossa mochila. Uma fruta. Achei no meio do mato aí. Uma fruta e guardei dentro da mochila para comer mais tarde. Para restaurar a minha energia. Vamos ver isso? Então, salvar. Ok. Agora a minha lista vai ter tamanho 5, né? Não, 6, né? 1, 2, 3, 4. Removi aqui. Adicionei 5, 6. Isso aí. Vamos lá. Deixa ele atualizar. Beleza. Atualizou. Vamos dar o play. Beleza. Olha aqui, ó. Opa. Quantidade de itens na mochila. 5. Ah, tá. Porque o count começou do 0, né? Então, acorda. Corda, pedra, fruta, espelho, lata. Vamos ver isso aqui? É 5 mesmo ou eu contei errado? Deixa eu ver. Ah, não. Tá certo. É 5 mesmo. É porque eu contei errado. Ele inicialmente tinha 4, eu removi. Ficou com 3. Então, quando eu adicionei, tinha 3, né? 4, 5. Eu contei errado naquela hora. Então, veja bem. O fruta, olha onde ele foi adicionado aqui, ó. Na posição 2, aqui, ó. 0, 1, 2. Tá vendo? O índice começa do 0, né? Então, 0, 1, 2. Adicionado fruta. Não foi adicionado no final da lista como o lata. Certo? Então, o insert, ele também adiciona. Porém, ele adiciona em uma posição determinada pelo programador. E eu tenho um método também que remove uma posição específica. Então, vamos lá. Mochila.remove. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Remove at. Então, ele remove de uma posição específica. Notem aqui que ele precisa de um parâmetro do tipo int, que é o index. Nada mais é do que a posição que eu quero remover o elemento. Então, remove at. Eu quero remover aqui o graveto. Não, o graveto já foi removido, né? Eu quero remover 0, 1, 2. 0, 1, 2. O graveto não tem. 3. Eu quero remover o lata, que tá na posição 3. Certo? Vamos lá. Então, o lata... Ah, não. Tem a fruta antes aqui, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. O lata, então, é o 4. Deixa eu ver aqui. Lata é o 4. Ok? Porque eu adicionei o fruto aqui na posição 2. Tava esquecendo. Salvar. Vamos lá. Atualiza. Beleza. Vamos dar o play. E olha só. Na minha lista agora eu só tenho corda, pedra, fruta e espelho. O lata foi removido. Ok? Muito simples aí. Voltando aqui. Vamos ver mais algum comando. Eu quero verificar se o item... Se eu tenho uma pedra na minha mochila. Então, eu consigo fazer isso com o método contents. O contents... Vamos verificar aqui. Vamos chamar ele aqui. Para a gente ver detalhes sobre ele. Aqui, ó. Contents. Veja bem. Ele precisa de um parâmetro do tipo string, que é o item que eu quero verificar. Se ele está na minha lista. E ele retorna um bool. Está vendo que ele é do tipo bool, o retorno dele aqui. Então, ele retorna verdadeiro ou false. True ou false. Se ele achar o item, ele retorna true. Se ele não achar, ele retorna false. Então, nós podemos usar dentro de um if. Olha que interessante. Então, se mochila... Vamos achar aqui. Contents. O que eu quero verificar mesmo? Pedra, né? Se a mochila contém pedra. Ele vai me retornar um true. Então, se for verdade, se ele retornar o true, ele executa o comando que está aqui no if. Então, ele vai escrever debug.log. O texto. A pedra está sem acento, né? Na mochila. Eu esqueço toda vez de iniciar a configuração aqui do acento. Beleza. Está na mochila. Beleza. Tinha outro item que estava... Tinha outra coisa que tinha escrito sem acento, não tinha? Ah, vamos lá. Beleza. Depois eu olho. Depois a gente acha aqui. Então, a pedra está na mochila. Caso contrário. Então, se o comando contains retornar um false, ele escreve aqui um debug.log. Não, não existe pedra na mochila. Então, sempre que eu quiser verificar se eu tenho um item ou não na mochila, nós podemos usar aí o contains. Vamos salvar. Deixa eu atualizar. Vamos lá. Atualizou. Play. Vamos ver o que vai me retornar aqui. Então, veja bem. A pedra está na mochila. Olha o contains aqui. Retornou true para o true para o if. Ele falou a pedra está na mochila. Quantidade de itens, 4. Corda, pedra, fruta, espelho. Beleza. Mais um último método aqui que nós podemos usar para eliminar todos os itens da mochila. Então, eu quero apagar tudo que tem na mochila. Então, eu uso aqui o método clear. Vamos achar. Aqui, ó. Clear. O que o clear precisa? Nada. O que o clear retorna? Nada. Então, basta eu colocar clear. O clear vai simplesmente limpar os itens que estão na mochila. Salvar. Vamos vir para cá. Agora, a mochila vai estar zerada. Ele vai falar que a pedra está na mochila. Por que ele vai falar que a pedra está na mochila? Porque ele verificou antes do clear. Certo? Depois ele vai limpar e não vai escrever mais nada. Vai falar que a mochila está vazia. Vai dar a mochila como vazia. Então, olha aqui. A pedra está na mochila. Depois ele executou o clear. Ele falou quantidade de itens na mochila. Zero. Beleza? Porque ele executou o clear, né? Depois aqui de verificar se a pedra está na mochila ou não. Beleza? Então, essa aí foi a aula de lista. Então, nós aprendemos aí como inserir e remover elementos de uma lista. Estão vendo que ela é mais dinâmica, né? Do que o array. Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho de acordo ao longo do programa, né? De acordo com as instruções do nosso jogo. Certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar. Certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades. Os novos vídeos, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai. Tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.